Hummm, tristeza na TV Globo. Morre a jornalista e colunista de política Cristiana Lobo, aos 64 anos, causando comoção entre os famosos e também na Globo News. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, morreu nessa quinta-feira 11 a jornalista de política da Globo e da Globo News, Cristiana Lobo, em decorrência de um mieloma múltiplo. Ela se tratava já há alguns anos, mas a doença foi agravada após uma pneumonia contraída nos últimos dias. Cristiana tinha 64 anos e deixa o marido, Murilo, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois netos, Antônio e Miguel. Cristiana começou a atuar em jornalismo no estado de Goiás há 30 anos atrás e logo passou para os grandes veículos de comunicação, entrevistando grandes políticos e trabalhando com os maiores profissionais do Brasil. No início dos anos 90, foi contratada pelo jornal Globo, também atuou no estado de São Paulo. No final dos anos 90, começou a trabalhar na Globo News e não parou mais. Atuou no Ministério da Educação, Ministério da Saúde, entrevistou grandes políticos e nos últimos anos chegou a trabalhar no Jô Soares, programa da TV Globo. Fez muitas entrevistas importantes para o Brasil com temas variados ligados à política. Cristiana vai deixar muita saudade para os grandes profissionais e os amantes do jornalismo. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.